Oi, meus amores! Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é arrobavitoriaportes. E hoje eu trouxe um vídeo que eu sei que vocês adoram, porque vocês sempre ficam me perguntando lá no meu Instagram como a gente faz pra montar looks super estilosos, looks que sejam sofisticados, que tem esse charme na essência, mas que sejam looks baratinhos, que a gente consegue comprar em fast fashion. E pra isso, gente, pra montar essas produções com ar um pouco mais glam, tem alguns truquezinhos de peças que a gente tem que correr. São aquelas peças que trazem alguns elementos que detonam a nossa produção. Detonam é uma palavra meio forte, mas que elas pesam e elas trazem esse ar um pouco mais... Não é desleixado, mas esse ar um pouco mais simples no look que o look mais sofisticado não tem. O look mais sofisticado, ele tem essa aparência de ter uma produção mais bem pensada. Então, a escolha das peças que a gente vai usar pra compor esse look é fundamental pra poder definir se ele vai passar esse ar mais simples ou se a gente vai trazer esse ar mais requintado. E uma delas é, sem dúvida nenhuma, a escolha da nossa renda. Existem algumas rendas que são diferentes entre si. Isso todo mundo sabe. E ela é um tecido que agrega muito charme e muita feminilidade. Porém, se for a renda errada, ela pode destruir o nosso look. Qual é essa renda errada, gente? Errada também, não dá pra dizer que é errada, porque tem gente que acha que gosta, tem gente que não gosta. Mas essa renda que é mais fininha, que ela, depois da primeira lavada, ela já começa a sair ali um fiozinho ou outro. Ela é uma renda que ela não tem um valor muito agregado nela. Então, normalmente, quando ela entra em alguma produção, seja num detalhe ou na peça inteira, ela já passa esse ar um pouco mais simples. Diferente se a gente apostar numa renda mais encorpada, numa renda mais guipir, numa renda mais... que tenha uma sofisticação mais impregnada. Essa renda, ela vai passar um look mais sofisticado. Então, se vocês puderem escolher aí as lojas de fast fashion, tem essas duas opções. Tem até aquelas regatinhas que tem aquelas rendinhas. Normalmente, essa renda que eu tô falando que ela é mais simples é aquela renda de lingerie. É a mesma renda que a gente utiliza, que a gente vê em regatas, que a gente vê em vestidos, às vezes, em um outro detalhe. Essa renda, com o tempo, ela vai se desgastando. Ela cria uma produção mais simples do que aquela renda mais encorpada, do que aquela renda mais charmosa, aquela renda um pouco mais durinha e que fica realmente mais elegante na nossa produção. Igualmente, na escolha da renda, gente, a escolha das nossas calças vai dizer muito sobre o nosso look. Se a gente pegar uma calça que tenha menos informação, que seja uma calça com um corte mais clean, que seja uma calça mais limpa visualmente, ela vai ser mais fácil de compor um look sofisticado do que aquela calça que tem super botões na parte frontal, do que na parte de trás. O bolso tem estrazo, o bolso tem brilho, ele tem um bordado, ele tem algo diferenciado, mas que pesa na hora que tu enxerga a peça. Isso nunca é super positivo se vocês querem passar esse visual mais elegante, porque uma coisa não vai conversar com a outra e vai ser até difícil de vocês criarem um look, porque vocês vão ter que se atentar aos detalhes dela. Vocês vão ter que levar em consideração o bolso, vocês vão ter que levar em consideração o logo, se for muito grande na parte de trás da calça, vocês vão ter que levar em consideração os botões. Então, tudo isso vai ter que ser cuidado na hora de compor esse look. Você não poder usar acessórios muito chamativos porque vai brigar com esses detalhes. Porém, se vocês estão com uma peça mais limpa, uma peça mais clean, vai ser mais fácil de criar essa produção e vocês vão poder brincar de se jogar aí nos acessórios sem medo. Outra coisa que também é super importante e que pode destruir o nosso look é a escolha do nosso cinto. O cinto é algo que fica muito aparente porque ele fica aqui na região da cintura. Às vezes a gente desloca ele um pouquinho mais pra cima e às vezes um pouco mais pra baixo. Mas o cinto ele tá sempre ali cortando a nossa silhueta e marcando o que tem que ser marcado, definindo ali a parte superior da parte inferior do corpo. E isso fica muito aparente. Então, o cinto ele não pode estar desgastado, a fivela dele não pode estar enferrujada. Parece bobo, gente, mas se vocês saírem na rua e ficarem cuidando aí no centro da cidade de vocês, com certeza vocês vão ver vários cintos assim. E isso destrói a produção. Não adianta estar usando um vestido lindo, maravilhoso de seda e aí coloca um cinto que já tá puído, um cinto que já tá todo marcado, um cinto que já tá todo desgastado. Isso não vai ser legal, isso não vai agregar pra vocês. Então sempre se atentem à escolha do cinto. Pode ser um cinto simples, não precisa ser um cinto de couro se vocês não têm como. Pode ser um cinto mais sintético, porém um cinto muito bem acabado. Um cinto que a gente olha pra ele e parece aquele cinto caro, sabe? É esse modelo aí que vocês têm que investir e vocês têm que ter sempre novinho no armário de vocês pra não destruir o look e não pecar naquele mínimo detalhe. A produção tá incrível, mas errou ali no centro do look. E daí toda vez que tu vai olhar pra aquela produção, tu vai enxergar só o cinto. Porque o resto vai passar despercebido. Outro detalhe que é super importante é o nosso calçado. Um calçado batido, um calçado sujo, um calçado desgastado nunca vai ser legal e sempre vai deixar vocês com uma produção mais simples do que uma produção mais elegante. A mesma coisa é se atentar ao salto do calçado de vocês. Às vezes vocês têm aquela bota que vocês amam, usam, 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 mas o salto já tá ali, ó. Todo estragado e vocês ficam dizendo Ah, a calça flare vai cobrir. A saia longa e o vestido longo vão tampar. Não preciso me preocupar. Gente, no andar vai aparecer. E às vezes a gente não se dá conta porque o salto fica na parte de trás do nosso look. E aí na parte da frente tá tudo lindo, maravilhoso, mas quando você vê aquela pessoa caminhando, aquela pessoa indo em direção a alguma coisa, você vê que não tá legal. E o look ele tem que ser conversado. Tanto a parte da frente quanto a parte de trás tem que tá tudo bonito e tudo muito bem alinhado. Se não, não é legal. Então levem o sapato no sapateiro, vocês cuidem pra não sair aí com o sapato sujo, um sapato manchado, isso eu nem preciso falar. Que o visual de vocês vai ficar muito legal. Outra coisa que é mais difícil de usar e de compor um look sofisticado é aquele sapato que tem o salto diferente do material do sapato em si. Por exemplo, a gente tem ali aquela sandália de couro preto ou de couro de outra cor, de outra estampa. E na parte de trás a gente tem o salto marrom, aquele salto que imita madeira. Mas não é madeira em si, é aquele salto só que tem uns rasguinhos assim, no estilo madeira. Ele vai ser mais difícil de criar um visual mais elegante do que aquela outra sandália em bloco, que é toda do mesmo material. Vai ficar muito mais fácil de compor com essa sandália do que com aquela. E vai passar um visual muito mais limpo, um visual muito mais clean, um visual muito mais elegante e muito mais sofisticado. Todas essas dicas que eu tô dando, gente, é pra quem quer ter esse estilo. Vocês estão sempre me perguntando como manter essa linha aí mais elegante, como manter essa linha mais sofisticada mesmo nos looks casuais. E todas essas dicas, elas servem pra isso. Se vocês forem no meu armário, eu sempre cuido pra pincelar peças que vão por esse outro lado aí, do sapato no mesmo material do salto, das peças em renda com a renda mais pesada e não tão simples. Tudo isso, num combo geral, quando a gente vai montar a produção, faz diferença. Sim, senhor. Então se atentem e não é bobagem, viu, gente? Na prática, quando vocês forem colocar aí todas essas dicas pra funcionar, vocês vão perceber que tudo isso faz sentido. E pra finalizar essa nossa lista, o nosso quinto item, que destrói qualquer produção, sem dúvida nenhuma, é a maquiagem muito pesada. A base sobrecarregada, aquele blush que a gente diz que parece uma chinelada, porque fica marcado. Outra coisa também, principalmente, é aquele delineado muito grosso, que a gente começa fininho, achando que vai acertar, e vai engrossando, 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 quando vê tá a pálpebra. Tá praticamente uma sombra, não é nem mais um delineado. Ele começa daqui de baixo a tá aqui em cima. Então não fica legal. As sombras, também muito escuras no dia a dia, não é uma coisa que vai agregar sofisticação ao look de vocês. Porque a gente sabe que as sombras, elas coloridas aí, elas estão bombando. Vai ser tendência em 2018, 2019, no quesito beleza. Mas não é por isso que a gente vai poder sair em plena uma terça-feira, duas horas da tarde, com uma sombra roxa na rua, achando que tá tudo lindo e maravilhoso. Existem coisas que funcionam e existem coisas que não funcionam. Então se vocês puderem não pecar no excesso na maquiagem, com certeza vocês vão poder ter um visual mais limpo, um visual mais clean e um visual muito mais sofisticado. Enfim, meus amores, as minhas dicas foram essas. Espero muito que vocês tenham gostado de todas elas. Na prática, como eu disse, super funciona. Eu trouxe, porque eu recebo diariamente lá no meu Instagram, muita mensagem. Principalmente quando eu posto algum look de fashion, assim, no geral. Vocês ficam me perguntando, Vi, mas como é que tu faz pra criar essas produções? Eu vou na Renner, eu vou na Riachuela, eu vou na Ceia, eu vou na Marisa. E eu nunca encontro como que a gente monta, o que que tu decide, quais são os pontos que tu usa pra definir os looks e as peças que tu escolhe. E, gente, além de todos os outros que eu sempre faço, tem esses pontos que eu acho que são primordiais e fazem, sim, a diferença. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, porque é assim que eu meço o quanto vocês gostam, ou não gostam dos conteúdos que eu trago por aqui. Quem não tá inscrito, se inscreva, pra gente poder ficar cada vez mais próxima, pra vocês poderem conferir os conteúdos sempre em primeira mão. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo.